Ah, é legal! Opa! Nesse quadro pode vir quem quiser. Boa noite! Boa noite, Ratinho! O que é? É Zanicado? É Zanicado? É Zangado? É Zangado! Eu vi Subirte Antônio Zangado! Boa noite, Ratinho! Boa noite, Ratinho! Boa noite, Brito! Boa noite, Brito! Eu vi Subirte Antônio Zangado! Boa noite, Brasil! Boa noite, editório! Boa noite! Estou chegando! Meu Deus, tire as crianças da sala! Tira a calcinha! O quê? A música, Matão! Bumbu Charmoso! Peguei na batata dela! Cadê você? Rodinha! Fazer amor na mesa! Fazer amor na mesa? Na mesa! Você vai cantar qual música? Vamos cantar, tira a calcinha! Tira a calcinha! Vamos lá! Olha! Olha! Que risco! Tira a calcinha do Paral Brasil! Colocando a esposa na furada! Não tira não, minha senhora! Não vai ficar bonito não! Ela não precisa cantar não! Tira a calcinha, meu bem! Tira a calcinha! Tira a calcinha! É perigo de um rimar! Tira a calcinha, meu bem! Tira a calcinha! Nossa senhora! É ruim! O meu novo cheiro dela me atrasa! Se eu tirar o Paral, de frente é minha janela! Meu pai! Vou falar pra teu marido, vou pintar, escrito nela! Se ele não ligar, vou pular no teu pintar! Vou fazer amor com o pincu e tira a calcinha! Tira a calcinha!